Salve, salve galera, quem? Falou junto, começando mais um vídeo, bom galera, no vídeo de hoje que nós vamos estar tentando pegar bomba nuclear de HG40, HG40? Mano, viajei legal, de HBR A3 ouro negro. É galera, já vou mandar real aqui, não tá tão fácil pegar bomba nuclear com essa arma aqui não, hein? Porque o mapa que me escolheram dessa vez aqui foi um mapinha ruim que eu vou te falar, hein? O nego quis complicar minha vida dessa vez, hein? E o pior que eu vou mentir não, a mira dessa arma aqui tá muito boa galera, o Iron Scythe dela. Salve, fugiu ali pra não tomar granada. Se vier pra lateral já toma, de sentry, ah mano, o bot roubando as kill tudo, roubando as munição tudo. Não me complicou esse bot agora, hein? Dois pentezinhos, eita, eles estão na B. Se não me perder, ah, se perder, ah, ferrou, velho. Não sei por que galera, mas eu não tô conseguindo, sei lá, essa mira ela é boa, só que eu não tô conseguindo me acostumar com ela, velho. Tá estranho. Ai, pô, não me trava não. Puts, nós perdemos a A, né, velho? Agora ferrou. Devia ter colocado o meia ali em cima, velho. E a HBR é uma arma boa, velho, tanto que ela tem força suficiente pra varar o concretinho ali. Bom, galera, conseguimos pegar a bomba nuclear ainda aqui no primeiro round, então daqui eu já não tenho mais do que reclamar aqui, ó. Quero ver pegar a B agora. Pega a B, eu se proponho a que vocês peguem a B. Ih, coloquei no segundo errado, velho. Bom, galera, primeira arma, tá GG, tá filé, já pegamos a bomba nuclear no primeiro round aí. Vamos só dar aquela corridinha até ali o meio pra atacar o Molotov e... Supostamente, após, quer dizer supostamente, errei a palavra bonita agora, hein. E após isso, já... Oxe. Bote dando snipado. Oxe, não sabia que dava pra fazer isso daqui, não. Que loucura, velho. Ah, mano, oxe, não tinha ninguém atirando em mim, cara. Como é que eu morri? Oxe. Ué, aquela van ali dá pra varar, é? Isso pra mim é novidade. Eita, o bot tá pegando... O bot tá fazendo a dominação completa, doutor. Pegar a C aqui que imagina só, perder pros bots no domination. Aí fica feio, velho. Aí fica ridículo. Só pra garantir que ninguém vai chegar ali na... Eita, lascou. Que isso, velho. Os bots inventou de... De rushar firma aqui agora, hein. Meu, hein. Podia jurar que isso tem um barulho de bala passando. Tem que tomar cuidado com esses bots de... Com esses bots de sniper, cara. Os bichinhos são bem roubados. Eita, tão lá. Hoje não. Hoje não. Engraçado que os bots dão os slides numa zona bem certa, né, velho. Mas eu não me conformo do bot ter me matado dando aquela varada na van ali, velho. Eu nem sabia que aquela van varava, mano. Pra você ter noção aí, o bot... O bot me humilhou ali, mano. Eu fui humilhado pelo bot. Isso eu vou ter que dizer, cara. Eu fui humilhado pelo bot ali, hein. Mas então, galera. É isso daí. Espero que você tenha gostado. Se gostar, deixa eu te dar like maroto, mais favorito. Não se esqueça de inscrever no canal. E falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri